Boa tarde, hoje é dia 25 de Abril, eu prometi que lia um poema meu, inticulado Maria Teresa Horta, do meu livro Clitoris Clitoris, pode ser que sim que haja tempo, mas o que ficou prometido sobretudo foi que eu falaria da razão pela qual dedico um poema à Maria Teresa Horta. Bom, não é só ela, é ela, é a Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa, três mulheres que, em 1972, 73, portanto, pouco tempo, muito pouco tempo antes da nossa revolução, publicaram um livro intitulado Novas Cartas Portuguesas, que foi apreendido pela polícia, posto no índex, elas foram levadas a tribunal, No primeiro dia do julgamento, juntou-se uma quantidade imensa de pessoas na sala, incluindo jornalistas de todo o mundo, um pouco de todo o mundo democrático, televisão, desde os Estados Unidos ao Canadá, etc. Havia muita gente, os jornais mais importantes, franceses e ingleses, estiveram presentes no julgamento, que só não foi adiante, porque, entretanto, se deu a revolução. Mas basta isto, basta o facto de a imprensa em massa, a imprensa internacional, ter estado na sala de tribunal, do lado, do lado das Três Marias, como ficaram a ser chamadas, para já o facto se tornar uma bandeira de combate contra o governo então vigente, aquele governo que reprimia e que estava a censurar um livro, não é? Que era o governo, por acaso, quem estava era Amarico Tomás, Amarico Tomás, não, não, meu Deus, Marcelo Caetano, como primeiro-ministro, mas isso era um prolongamento do socializarismo. Em suma, era o prolongamento de uma ditadura que durou quase 40 anos e que estrangulou completamente o país. E hoje, 25 de Abril, que eu ouvi nos discursos na sala, não sei quem, não faço ideia, alguém da direita, se calhar, a dizer que o país estava pior do que antes do 25 de Abril. Bom, a pessoa que estava a falar dessa coisa que é mais nova do que eu não conheceu, portanto, só a ignorância ou a má fé, podem dizer uma coisa dessas, porque mesmo com o coronavírus, o país está muito melhor. O país abriu-se ao mundo, acabou a miséria do pé descalço e eu estou a falar do quê? Estou a falar do livro, estou a falar das novas cartas portuguesas, porque na minha opinião, bom, porque é que foi suspenso o livro proibido nas livrarias portuguesas e acabou por ser traduzida em França uns meses depois, com a ajuda da Marguerite de Urras e mais 11 intelectuais que deram um impulso imenso ao tema das novas cartas, que é um livro feminista. O que é que foi condenado no livro? Foi acusado de pornografia. Por quê? Bom, o livro é muito belo, é muito moderno para a época, 1972, dos inícios dos anos 70, é uma mescla de poesia e prosa, de ensaio e de criação pura e os discursos também são variados e o vocabulário não é escolhido. Ou seja, usa-se o vocabulário que os homens também usavam, mas que aos homens era permitido, mas não era permitido às mulheres porque existia censura. Bom, elas usam o termo masturbação, entre outras coisas, que não têm nada de extraordinário. Hoje, hoje, nada do que está nas novas cartas portuguesas, poderia ser acusado de pornografia sem uma grande vergalhada. Porque não é. É um livro poético, de um nível lírico muito alto, muito embora tenha velhos patamares. Como eu digo, é uma mistura de prosa e de lírica, é uma mistura decisão da realidade. Portanto, na minha opinião, como eu não creio que a verdadeira razão fosse essa da pornografia, embora o falar de sexo seja sempre uma agressão aos poderes instituídos, na minha opinião, o livro foi condenado porque tocava as chagas, as chagas mais sangrentas na ditadura, que eram uma imigração desordenada, muito numerosa, sobretudo para França, naquele tempo era sobretudo para França, para a França dos Bidonville. Os nossos imigrantes partiam analfabetos. Portanto, eu estou a falar de temas que são abordados nas novas cartas portuguesas, embora pareça que estou a falar de outra coisa. Os nossos imigrantes partiram numa sangria imensa para uma França que eles recebiam nos Bidonville, ou seja, em favelas do pior que havia. Sofreram imenso. Eram imigrantes de escalas sociais bastante baixas. Analfabetos. Pensemos que há uma pessoa na época, Samente Pimentel, que num artigo defende, inclusivamente, a tese de que os nossos recrutas não deviam sair das escolas moritares, não deviam sair dos quartéis sem saber ler e escrever. Portanto, o analfabetismo atingia uma dimensão, uma taxa imensa. Em certos locais do interior chegava a ser 90%. 90% da população nas aldeias do interior mais cerrado de Portugal, 90% das pessoas eram analfabetas. Portanto, eram essas pessoas que saíam do país. Era essa a miséria. E saíam porquê? Saíam porque eram miseráveis. Saíam porque não tinham de comer. Saíam como nós vamos ficar. Não quero falar disso. Não. Não. A pandemia não vai causar tanta desgraça como aquela que existia antes do 25 de abril. Em que as pessoas comiam carne uma vez na vida. Uma vez por ano. Uma vez por mês. um franguito que tivesse nas suas capoeiras. Corre. Corre um ditado. É assim uma coisa um bocado mítica, mas que denuncia que a situação era má. Que era que uma sardinha dava para três pessoas. Portanto, este aspecto da miséria, o aspecto da imigração de homens válidos para países que não tinham as condições que têm outros, porque todos nós crescemos em conjunto. A Europa cresceu toda em conjunto. Estes problemas são abordados pelas novas cartas portuguesas. E outro grande problema que também é denunciado é a guerra colonial. A guerra colonial é outra sangria. A sangria da imigração e a sangria da guerra colonial que levaram homens muito válidos, homens na flor da flor da idade, levou um milhão de homens em idade fértil para fora do país, não é? E isso provavelmente tem consequências ainda hoje. Nós somos uma das nações, um dos países com maior taxa de séniores. O que me faz pensar na pandemia, mas vamos mudar de assunto. Então, as pessoas não sabem que antes da ditadura e depois da ditadura, muita coisa mudou para melhor. E uma das coisas melhores que nos aconteceu foi o direito ao voto. E agora eu queria falar dos direitos das mulheres, mas são tantas coisas. Foi tanta aquisição com o 25 de Abril, com a primeira Constituição saída do 25 de Abril, que eu tive de escrever num papel, senão não me ia lembrar. Além do direito ao voto, que é um direito para todos, que hoje nos beneficia a todos. Mas que antes, só existia para os homens acima dos 21 anos de idade, só ver. Então, as mulheres, ouçam que as mulheres, em algumas profissões, as mulheres tinham imensa dificuldade em sair de casa para arranjar um emprego. Primeiro ponto. Se arranjavam um emprego, por trabalho igual, nem pensar em salário igual ao dos homens. Portanto, não. Nada disso. E em algumas profissões, as mulheres eram proibidas de casar. Por exemplo, se fossem às pereiras de bordo, se fossem enfermeiras, não podiam casar. Vejam só o desmando. Bem, mas eu tenho aqui uma listinha que nos mostra que direitos a quem a mulher adquiriu, que lhe permitiram começar a decidir da sua vida e a não ficar subalternizada em relação aos homens, como se fossem um cidadão de quinta categoria. Então, acesso à educação. As mulheres tinham muito menos acesso à educação do que os homens. Nas famílias mais pobres, ficavam em casa se tivessem irmãos, porque o irmão aqui ia. O irmão aqui ia estudar. Fala assim, a primeira mulher médica, a primeira mulher advogada no país, isto no século XX, que foi há dois dias, não é? Antes disso, não. Depois dos anos 50. Então, acesso à educação, sobretudo à educação universitária, raras mulheres conseguiam chegar à universidade. A liberdade sexual, isso explode sobretudo nos anos 60, não é? Com a Revolução Rití. Mas eu estou a falar de direitos adquiridos constitucionalmente pelas mulheres e de que falam as novas cartas portuguesas aquilo que as mulheres não tinham. E então, considera-se inclusivamente que as novas cartas portuguesas foram decididas para que nessa Constituição, na nossa primeira Constituição, pós 25 de Abril, ficasse consignada, de uma vez por todas, que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Aqui é que a mulher teve acesso, com essa nova Constituição, ao planeamento familiar, não é? Porque, entretanto, apareceu uma droga mágica que permitia que as mulheres só tivessem os filhos desejados que foi a pílula. De certeza que as Trismarias falam da questão do aborto, que era um problema grave, porque mulheres morriam quando abortavam. O aborto era ilegal, era ilegítimo. E então, era praticado clandestinamente em pessoas sem os devidos créditos médicos e em lugares que estavam longe de ser clínicas e hospitais. Mas eu não me lembro se elas falam do aborto, mas elas falam de tudo, não é? Elas falam de tudo. Até porque muitos textos são ensaísticos, são cartas, são cartas dessas implicadas, dessas marias, que podem não se chamar marias, mas é como se fossem todas marias. E essas marias escrevem a este, aquele lá, aquele outro, a contar as suas tragédias pessoais. Ah, não podíamos, nós não podíamos sair para o estrangeiro sem licença dos maridos, portanto, direito ao trabalho e direito ao divórcio. E acho que já vai longa esta peruração para lembrar alguma coisa boa que saiu do 25 de Abril, porque é intolerável ouvir pessoas a dizer que hoje o país está pior do que antes do 25 de Abril, por amor de Deus, por amor de Deus, isso é má fé ou ignorância muito grave. E então, eu termino desejando que os portugueses passem um resto do dia 20 de Abril feliz e aos estrangeiros peço paciência para esta minha conversa hoje, que foi mais didática do que estava previsto, mas hoje é o dia da revolução, portanto, tiveram que levar com alguns benefícios da revolução em cima da cabeça. Tchau, beijinhos.